Banhados em Cristo, somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo Aleluia, aleluia, aleluia Banhados em Cristo, somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo Aleluia, aleluia, aleluia Banhados em Cristo, somos uma nova criatura As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo As coisas antigas já se passaram, somos uma nova criatura